Então, pessoal, feito esse painel aqui, bom, vamos falar primeiro dessa garrafinha aqui, né? Pra que a gente guardou esse elemento aqui? Esse elemento, se vocês olharem lá as imagens, vocês vão ver que ele tem uma garrafinha aqui dentro, né? Essa garrafa aqui, ó, a gente faz a partir do mesmo perfil que eu tenho, né? Então, esse mesmo contorno da garrafa aqui, eu vou aproveitar ele agora pra fazer aquela garrafa. Aquela garrafa, uma PET de 2 litros, tem mais ou menos uns 35, 32 a 35 centímetros de altura. Então, a gente precisa escalomar essa linha aqui, tá? Utilizando a ferramenta escala aqui, vou selecionar ela, selecionar o perfil, e eu vou reduzir ela até eu chegar mais ou menos naquele tamanho, né? Se eu tentar olhar por aqui, pelo tamanho dele, eu não vou encontrar especificamente, né? Mesmo que eu venha aqui, eu não vou conseguir achar um tamanho específico. Mas eu tenho um grid atrás, né? Então, eu estou trabalhando aqui na visão frontal e eu tenho um gridzinho atrás que tá, no meu caso aqui, ó, separado a cada 10 centímetros. Acredito que o de vocês, mesma coisa, né? Então, eu posso visualmente, bom, 10, 20, 30 e mais ou menos a metade dessa altura. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. E aí eu vou ter esse perfil. E aí a segunda coisa que eu quero fazer é uma rotação desse perfil pra fechar o sólido, né? Eu vou rotacionar esse elemento ao redor do eixo dele pra fazer aquele volume que a gente vê na imagem aqui, né? Então, isso aqui é fechado. Como a gente já conversou, o Max, ele trabalha, então, com esses elementos mais simples que eu vou aplicando modificadores sobre eles pra conseguir formas mais complexas. E eu vou aplicar um modificador aqui que chama Latte, que vai me permitir fazer a revolução desse sólido. Então, eu vou pegar essa linha e vou fazer uma revolução dela pra gerar um sólido, né? E como que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou mover, vou botar ele no eixo zero aqui. Zero em X, vou botar zero em Y também, botar F3 aqui pra essa outra não me incomodar, né? Posso mover isso aqui também se eu quiser, selecionar esses dois e mover pro lado um instante pra não me incomodar. Mas eu vou deixar ele aqui, ó, no zero, zero. E eu preciso estar com esse meu eixo aqui, ó, no fim da linha, tá? No end point dela aqui, pra ela não fazer nenhum erro. Ficar mais fácil, né? Pra eu mover este manipulador aqui, a gente já comentou isso na aula passada, mas olhando de novo, eu tenho a terceira aba aqui, que é a hierarquia. E eu posso utilizar aqui, ó, em pivô, afete somente o pivô. E agora ele selecionou o pivô, ó. Se eu mover, eu não estou mais movendo a minha linha, eu tô movendo somente o pivô. Somente o manipulador dessa linha. Posso pedir pra centralizar no objeto, alinhar com outro objeto, alinhar com o mundo, né? Mas eu vou selecionar lá o movimento, né? Selecionar o elemento. Afetar somente o pivô. E vou levar ele lá pra baixo. Vou tentar trazer junto do fim da linha ali, tá? Então trazer mais ou menos aqui, ó, no fundo da minha linha, no fim. Pode ser tanto em cima quanto embaixo. O que que faz isso? Uma vez que eu terminei, eu posso tirar aqui, tá? O que que faz isso? Bom, a gente já comentou que a posição relativa do meu objeto aqui é em relação a esse manipulador. Ao gizbo, né? Então, por exemplo, agora vocês veem aqui o X e está 0,00021. Se eu zerar isso aqui, ele vai trazer pro zero. Se eu zerar o Z, um jeito fácil de zerar o Z, tá? Botão direito aqui na setinha. Zerou o Z. Então, ele tá literalmente no ponto zero do desenho. Vai ficar mais fácil eu revolver ele, tá? Aí na aba de modificar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um modificador chamado Latte. Ok? De acordo com a nossa imagem, a gente vai precisar desse texto aqui, né? Pra fazer o stand, tá? Junto do circo. Esse texto, bom, embora eu tenha um texto 3D, né? Eu tenha como fazer um texto aqui, ó. Nos objetos, eu quero exatamente aquela fonte da Fanta. E aí eu posso, da mesma forma que eu tô utilizando os elementos de linha, né? Pra fazer a revolução, eu posso utilizar um texto que eu trago de fora, que foi desenhado por cima. Eu poderia trazer a imagem Fanta pra dentro e desenhar por cima daquele texto da Fanta pra fazer a extrusão. Mas eu posso fazer isso já com algo que já foi feito, né? Assim, foi feito em outro software, eu posso trazer. Gente, a gente tem um arquivo ali vetorial, ó. Com o texto da Fanta. Tem duas versões, tá? CS6, que é uma versão mais nova do Illustrator. E o V8, que é a versão 8 do Illustrator. Aí, isso existe as duas, exatamente pra gente ver a diferença do que que acontece, né? Eu posso vir aqui na aba Importar. E aí eu vou dar Merge. Quando eu pegar o CS6 ali, ó. Ele me pergunta se eu quero substituir a minha cena, que seria o de baixo. Vou trazer aqueles objetos pra dentro da minha cena. Pra dentro da minha cena. Tem mais de um elemento dentro daquele arquivo. É pra eu trazer aquilo separado, como vários elementos, ou como um único elemento. Vamos trazer como um único elemento. Aí ele diz, ó. Me apareceu um erro. Tem mais do que 255 caracteres. Ou seja, a compressão daquele arquivo no Illustrator CS6 já criou uma diferença, né? São empresas diferentes. Não quer dizer que qualquer arquivo de qualquer empresa vai conseguir ser importado. Mas, as versões antigas, mais antigas do mesmo software, são mais amigáveis. Então, se a gente voltar ali, ó. Importar. Merge. Em vez do CS6, pegar o V8. Que é a versão 8, né? Que é a mais antiga. E der OK. Single Objects. Ele me trouxe o que foi desenhado naquele software. Então, ó pessoal. Vou lá. File. Import. E vou trazer o vetor da versão 8, tá? Que ele vai aceitar. Open. Como um único objeto na cena. Da Merge. Não substituir a minha cena. Como um único objeto. E ele vai trazer, ó. Trouxe aqui. Como eu estou na vista frontal, ele não apareceu. Se eu olhar de topo, ele está lá, né? Então, botar em perspectiva aqui o estante. Mover um pouquinho para o lado. Para ele não ficar atrás dos outros elementos. E bom. Eu estava trabalhando na vista de frente aqui, né? E agora ele está deitado sobre o chão. Então, eu vou primeiro rotacionar ele um pouco. Tem que tomar cuidado para eu não rotacionar ele à torta e à direita ali. Que depois vai ser mais difícil de eu ficar retornando ele à posição original. Então, eu vou botar o Angle Snap, tá? Esse botãozinho aqui eu vou deixar ele habilitado. Selecionar a opção de rotação aqui. Vou pegar só este eixo amarelo aqui, ó. Para deixar ele de pé. E sem soltar o dedo do mouse. Depois que apertei, até eu achar o 90. Soltei. Se eu olhar daí de frente, eu devo estar vendo esse objeto de frente. De topo, somente uma linha, tá? Significa que eu rotacionei ele de acordo. Uma boa ferramenta para não deixar habilitada quando eu não quero utilizar é a ferramenta de rotação. Senão, eu começo a girar pequenos ângulos o meu objeto. E aí, fica difícil de eu arrumar o meu desenho depois, tá? Então, não deixem a ferramenta Rotate selecionada, menos que vocês queiram rotacionar o objeto. Bom, tenho lá o círculo, escrito Fanta, uma marca registrada e uma latinha. Como é que eu separo as duas coisas? Não adianta, minhas perguntas vão ser retóricas até o final do semestre. O que eu preciso fazer para vocês me responderem a pergunta? Até essa, pô, aí é difícil. Bom, vamos lá. Eu vou selecionar Spline, vou lá, né, tô dentro da aba de modificação, Editable Spline, e eu vou achar o Detach, para selecionar aquele elemento, né? Selecionei, e vou procurar lá embaixo o Detach. Aqui, ó. O que que é cada um desses aqui, ó? O vértex é só o vértice, é só o ponto. Se eu deletar um ponto, ele deletou aquele vértice. E ele deleta, obviamente, qualquer coisa que conecta daquele vértice, né? Este segmento aqui só existe entre este vértice aqui e esse vértice, porque existem os dois vértices, para definir onde começa e onde acaba. Segmento é qualquer linha entre dois vértices. Se eu deletar este segmento, opa, se eu deletar este segmento, os dois elementos continuam existindo e os dois vértices continuam existindo. Só aquele segmento que desapareceu, né? Se eu deletar vértice, ele continua unindo, né? Ele estendeu aquela linha. Em vez de ser duas linhas pequenas, se tornou uma única linha grande. E Spline é toda linha, contínua, até ela ser interrompida, ok? Então é só cada um dos elementos. Aqui eu vou ficando maior e aqui menor a minha seleção. Isso. Selecionei a latinha e detete. Aí ele está me perguntando o que eu quero chamar esse objeto que eu estou dando detete. Notem que eu não habilitei a cópia, eu não quero uma cópia desse objeto, eu realmente quero separá-lo do outro. Vou chamar de latinha 01. Porque daí se eu fizer cópias dela no futuro, elas podem se chamar 02, 03, 04, tá? E aí, ó, o shape 01, que é o que eu trouxe, só é o Fanta e a latinha está separada. Tudo bem? Qual parte que é para eu repetir? Espera aí. Não, no Ctrl Z que vai mais rápido. Estou sem nada selecionado. Selecionei meu objeto. Na aba de modificar, eu tenho um modificador que já vem, ó, Editable Spline, né? Uma polilinha lá que é editável. Eu abro e vou selecionar que eu quero conseguir selecionar segmentos inteiros de linha. E clico na latinha. Ela já está vermelha porque ela está selecionada. Aqui embaixo, eu vou lá embaixo, em geometria. E quase no fim de geometria, eu tenho lá embaixo, ó, detet. Se o copy estiver habilitado, ele vai fazer uma cópia desse elemento, mas não vai apagar o elemento original. Não vai separar daquele grupo. Mas eu não quero cópia. Eu só vou dar detet. E agora ele está pedindo um nome, né? Porque ele vai se tornar uma entidade separada. Esta entidade tinha o nome de Shape 1. E a nova entidade pode se chamar Shape 2 ou qualquer outro nome. Eu vou chamar de latinha. 0.1 Então ele tem ali, ó, latinha 0.1 E o Shape 1 continua existindo. Só que independente agora. O Shape 1 tem vários elementos aqui, ó, tá? Se eu tentar Estrudar ele Pegar aqui, eu estou com o Shape 1 E eu vou aplicar uma extrusão. Apliquei E ele não, ó, aqui está tudo sombreado E ele não Não estrudou nada, né? Porque eu tenho muitos elementos Um dentro do outro Ele nem aplicou, peraí. Tá. Ó, pedi a extrusão Porque eu tenho círculo Ele fez a parte Entre o círculo e o Fanta E depois pulou, né? Um elemento E fez o outro de dentro Só que esse A aqui Tem algum bug, ó, tá vendo? Tem alguma coisa errada ali Então a gente vai ter que corrigir isso Mais do que isso Eu não quero esse círculo, né? Então eu vou deletar esse círculo E vou tentar estrudar somente A Fanta Porque esse círculo aqui A gente vai fazer ele independente E a... Eu não quero ter uma restrição Entre essa distância E essa distância Aqui ele não tem círculo, tá? Então eu quero só O escrito Então eu vou deletar essa extrusão E vamos trabalhar em cima Deste elemento aqui, tá? Este elemento Fanta Posso abrir novamente E deletar Esse círculo aqui Vou aproveitar e deletar Essa marca registrada aqui Que não nos ajuda em nada, tá? Vamos estrudar de novo E ver o que que acontece Novamente, ó O A Tem alguma coisa errada Naquele A Que não tá se comportando Da maneira esperada, tá? Ok? Então como é que eu corrijo isso? Tem uma ferramentazinha Porque isso aí geralmente acontece Já aconteceu conosco aqui Em sala de aula Quando a gente foi fazer o painel, né? Se eu tenho a garrafa Quem fez o perfil da garrafa E cruzou uma linha na outra Notou que ela não fazia a extrusão Então em algum ponto Desse A aqui Eu tenho Uma sobreposição De dois vértices E isso tá me dando problema Na última bin aqui Em utilidades Se eu for na binha More Eu tenho Essa função aqui, ó Shape Check Que é conferir O formato do objeto Ele vai pegar E seguir a linha E ver onde é que tá esse conflito, tá? E aí Na última aba de utilidades More Cliquei e ele abriu Essa interface aqui Seleciono Shape Check Ok E era pra ele ter ficado aqui Desgraçado Então tô com o Shape 1 É isso mesmo Shape 1 More Shape Check Ok Pick Objects Ok E eu vou selecionar Um objeto aqui Ó Ele fez esse quadradinho Aqui, ó Esse quadradinho Tá me dizendo Que naquele ponto Tem alguma coisa Algum erro O meu erro Do meu A Está neste ponto aqui Pra quem usa o AutoCAD É Quando você tá tentando Botar uma hachura E ele faz um circulozinho Onde é que tá aberto Aqui é o nosso conflito Vou voltar lá E vou selecionar Esse vértice aqui Deixa eu ver Se eu deletei Uma vez E ele mudou a forma Então tinha alguma coisa ali Se eu mover esse vértice Tá vendo Tem um vértice em cima do outro Tá vendo Dois vértices Um em cima do outro Então eu vou deletar um deles E ele se ajustou Agora Se tudo der certo Com a minha sorte Eu não sei se vai dar certo Mas Se tudo der certo Ele vai estrudar Sem problema Posso botar ali Uma extrusão E ele fez a extrusão Ok E da mesma forma Ele ficou vazado Aqui Eu não queria que ele fosse vazado Eu queria que ele fosse Cheio Só que com outra cor Da mesma forma Que a gente fez O painel lateral Eu posso fazer O preenchimento do Fanta Então eu vou fazer o que? Eu vou duplicar esse objeto E deletar a linha de fora Tá? Vou voltar pra minha visão frontal aqui Que facilita a minha vida Selecionei o meu objeto Shift apertado Movo ele pro lado Solto Não quero instância Eu quero cópia Tá? Deixa eu até mover ele Bom Posso aqui ver Se ele tá no 60 Tá, tá Uhum Tá Selecionando esse objeto Eu posso voltar No editable spline Selecionar spline E selecionar As linhas de fora Aqui Deletar Deletar E aí quando eu volto Pra extrusão Ele fez a parte de dentro E aí eu posso voltar Ele pra mesma posição em X Ou eu posso botar aqui Aqui é 60 E aqui Também 60 Um tá dentro do outro Com o mesmo tamanho Aí ele vai parecer Que tá sólido Mas ó Se eu diminuir a extrusão Do de dentro E mudar a cor dele Aqui em cima Ó Botar a laranja E o de fora E o de fora Eu vou botar Roxo Aí eu tenho A minha Fanta Escrito ali Ok? Ah Vou mudar o nome Desse shape Vou botar Fanta Fora Fora E Fanta dentro E aí eu tenho Texto pro meu elemento Todos os elementos Embora não apareça Na imagem Eu achei interessante Um outro projeto Que Ele propõe Em que eu boto Esse Fanta Escrito Dentro Da Garrafa Aqui Então eu posso Aumentar Um pouco O tamanho Disso aqui Posso Mover Ele Pra Posição Que eu Queira Ter ele Dentro Da minha Meu elemento Ali Ok? E aí Na posição Lateral Eu ajustar Ele Se ele Vai estar Encostado No painel Apertei F3 Ali pra tirar A renderização Pra encostar Ele no painel Aqui E aí Eu teria Fanta Escrito Bom Esse Fanta Aqui Tá de ponta Cabeça Então Eu sou obrigado A mover Ele pro outro Lado Pra cá E aí Da mesma Forma Da mesma Forma Que eu Faço A Instância Com o Comando Mover Eu posso Fazer A instância Com o Comando Rotação Também Não preciso Fazer Direto Posso Fazer Primeiro Uma Movimentação E depois Uma Rotação Vai me Facilitar A vida Mas se eu Quiser Eu poderia Direto Com o Rotate Apertar Shift Selecionar Ali Até Dar 90 Até Dar Menos 780 E Nesse Caso Eu quero Instância Por que Eu quero Instância Porque Daí Se eu Alterar O Tamanho De Um Lado Ele Vai Alterar O Tamanho Do Outro Lado Também Do Painel E Aí Eu vou Modificar Ele Arrastar Ele Para Outro Lado Pedir A vista Lateral Só um Segundinho Lateral E Eu vou Trazer Ele Para Ficar Encostado Então Tanto Este Lado Aqui É O Escrito Do Fanta Quanto Este Lado É Escrito Do Fanta Por isso Que Eu tenho Fanta Dentro E Dentro 01 Fanta Fora E Fora 01 Estou Com O 01 Que É A Minha Cópia Dentro Do Outro Lado Ali Do Painel Se Eu Selecionar Dentro Consigo Fazer Um Ajuste Fino E Aí Eu Devo Ficar Com Esse Elemento Aqui Escrito Tá Esse Mesmo Fanta Que Está Dentro Agora Eu Vou Copiar Ele Para Cima E Vou Fazer O Painel Circular Dele Tem Meu Painel Tem A Minha Fanta Tem Tudo Certinho Eu Posso Pegar Aqui Essas Fantas Que É Dos Dois Lados Né E Eu Vou Agora Copiar Para Cima Vou Fazer Uma Cópia Para Fazer Aquele Elemento Circular Né Este Elemento Não Esse Aqui Do Lado Tá Esse Aqui Ó Então Já Vou Aproveitar Ele Ali Vou Com Shift Levar Para Cima E Vou Pedir Uma Cópia Porque Uma Cópia Porque Se Eu Modificar Qualquer Coisa Tamanho Posição Tamanho Do Estrude Eu Não Quero Que Aquele Elemento Lá Embaixo Siga Ah Mas E Se Eu Quisesse Então Podia Fazer Uma Instância E Aqui Eu Tenho Tudo Faltou Desenhar Aquele Círculo Então Vou Pedir Uma Vista Frontal E Vou Voltar Lá No Desenho Círculo E Vou Desenhar Um Círculo Aqui Ok Vou Dar Um Ajustizinho Da Posição Dele O Princípio Ele Está Tudo Certinho Agora Um Esquema Interessante Para A Gente Ver Eu Posso Pegar Selecionar Esse Painel Aqui Painel Outside Se Eu Entrar Na Parte De Modificação Dele Esse Bevel Eu Posso Pegar Ele Se Eu Soltar Ele Preencheu Ele Copiou Esse Modificador E Aplicou Em Cima Daquele Elemento Uma Outra Maneira De Eu Fazer A Mesma Coisa É Selecionar Botão Direito Copiar E Ele Copiou Este Modificador Não Só O Modificador Mas As Configurações Do Modificador Qual É A Espessura Do Estrude Qual É O Tipo De Bevel Qual É A Profundidade Do Bevel Tudo Isso Ele Copiou Então Se Eu Tenho Vários Elementos Que Tem Que Ter Os Modificadores Eu Posso Copiar Dessa Forma É Bem Útil A Outra É Simplesmente Pegar E Arrastar Em Cima Da Linha Ou Depois Que Eu Copiei Selecionar A Linha E Paste Ou Paste Instance O que Que É Instance Instância O que Que Isso Quer Dizer Se Eu Colocar Instanciado Qualquer Modificação Que Eu Fizer Naquele Modificador Embaixo Vai Modificar Vai Fazer A Mesma Coisa No De Cima Neste Caso Eu Não Quero A Mesma Coisa A A Mas É Bom Saber Que Existe Então Colar Lá Foi Ele Fez Aquela Bolinha De Novo Bom E Agora A A A A A A A Aqui Ó Este Elemento De Baixo Ele É Arredondado Este Elemento De Cima Ele É Como Se Um Chanfrado Ele Não É A Mesma Coisa Então A Gente Vai Tentar Fazer Este Elemento Aqui Onde Que Tá Isso No Modificador Do Bevel Profile Eu Posso Manter O Mesmo Posso Diminuir Este Estrude Para 3 Por Exemplo Tá O Mesmo Para Deixa 3 Por Enquanto E Esse Bevel Tá Em Convex Mas Eu Posso Botar Côncavo E Ele Deu Uma Afinada Aqui Né Por Que Ficou Tão Fino Aqui Porque A Espessura Aqui Tá 3 E A Profundidade Do Meu Bevel Tá 1.5 Se Eu Botar 1 Ele Já Ajustou 1 E Mais 1 Pra Cá E 1 Pra Lá Aí Já Tá Mais Interessante Um Pouco Né Ah Mas Ele Tá Todo Octagonal Aqui Tá Todo Quebrado Mal Acabado Como É Que Eu Corrijo Isso Aí Eu Posso Lá No Meu Círculo Nesse Interpolação Habilitar o adaptativo Olha a diferença que faz Sem adaptativo Com adaptativo Tá A gente falou disso Também na última aula Isso aqui O que que é a interpolação É o número de segmentos Que o Max vai colocar Entre dois vértices Tá Eu tenho poucos vértices Nesse círculo E eu posso aumentar Isso aqui Numericamente Ó 90 Zero Tá vendo Mas Ao invés de eu ficar Tentando modificar isso Eu posso dizer Pro Max Fazer esse Processamento Pra mim Tá Então eu boto ali ó Adaptativo No círculo E eu vou voltar Pro meu perfil Ali E ele tá Relativamente Bonitinho ali Ok Aí eu já tenho Esse elemento Deixa eu dar uma olhada De frente novamente Eu posso pegar Essa cor aqui E jogar pra cima Não deu de fazer ali Mas aqui dá Então o mesmo azul Como é que eu vou alinhar Tudo aqui né Eu posso selecionar Tudo isso aqui E alinhar todos os elementos Aqui em X Então eu posso pegar Esse aqui ó X É Clica com o botão Direito aqui Botão direito No X Posso selecionar isso aqui E voltar pro 0 Que aí eu sei que esta medalhinha aqui ó Vai tá no 0 Ok Eu sei que ela tá exatamente no eixo Eu vou usar este Eixo 0 Pra servir de referência pra mim Deixa eu dar uma olhada de topo Como é que tá isso aqui ó Eu posso selecionar esse elemento aqui E de topo Ajustar pra ele ficar Mais ou menos no centro do painel Se eu botar em F3 Fica um pouquinho mais fácil aqui ó De eu ver Onde é que tá o centro Não é Não precisa ser muito preciso É só pra não tá muito gritante a diferença Vou aproveitar essa visão aqui E vou Tentar arrumar aquela fanta aqui ó Desse lado Fanta fora 3 Fanta dentro 3 E com a vista de topo Eu vou sacar ela Que ela tá dentro do meu elemento né Dentro do circulozinho ali Então eu vou Tirar esse elemento Pra fora Vista lateral Acho que vai ficar mais fácil A minha face tá até aqui Eu vou trazer a minha fanta Pra encostar ali ó Ok Posso fazer a mesma coisa Com essa fanta daqui ó Fanta fora 2 Fanta dentro 2 E ajustar a posição relativa ali ó Tá E aí eu tenho A parte de cima do meu painel Bom Roxo, roxo, laranja Se eu quiser Aqui eu posso mudar Inverter essas cores né Botar a laranja por fora E Roxo por dentro Ou qualquer outra cor Tá gente A gosto do freguês Literalmente Já vou mostrar isso tá Já já Quase Estamos quase lá É Bom Faltou a conexão Desses dois elementos né Porque esse elemento aqui Tá flutuando E ele Teria um cilindrozinho Aqui Conectando as duas coisas Ok Então vamos desenhar esse cilindro Vou lá em objeto Criação aqui ó Primeiro ícone Vou selecionar Cilindro Vou lá na minha vista De perspectiva Vou fazer um cilindrozinho ali E subir ele Não precisa ser Nada perfeito né Agora eu ajusto ele Depois que criei né Então ó Ah eu quero que o raio Seja É Um e meio Ou dois Um e meio A altura eu já vou ajustar Posição relativa aqui ó Em y Quero 0 Vou Botar ele lá pra cima Vamos na visão frontal Subir aqui E aí ó Tá muito alto Eu posso reduzir Essa altura Que é só o suficiente Pra ele entrar No outro elemento A linha é em x A linha é em y Esse elemento deve estar No local certo Posso Também botar uma cor Qualquer nele Tá Botar branco Então eu tenho Todo meu painel lateral Aqui E agora sim Eu realmente posso Agrupar todos Esses elementos Deixa eu tirar Essa garrafa De xampu Aqui de trás E eu tenho Todo meu painel Aqui Então como que eu vou Agrupar isso agora Pra eu Poder trabalhar Pra eu poder Duplicar ele E não ter Tanto elemento Aqui né Faço uma janela De seleção Ou eu vou Clicar aqui Com o control E uma vez que eu Tenho tudo selecionado Ainda não tá certo Deixa eu dar uma Ajustada aqui ó Esse cilindro Uma vez que eu Tenho tudo selecionado Eu tenho aqui em cima ó Grupo Agrupar Ok E aí eu vou Dar o nome de Painel Lateral 01 Se eu pedir a minha Vista frontal Esse meu painel Está de lado E ele é um painel Lateral Na verdade Não faz diferença Mas pra gente Ter uma Facilidade Modelada Aqui pra frente O fundo A gente vai Rotacionar Esse grupo inteiro 90 graus Então Selecionei o grupo Rotação Lembrando De estar com isso aqui Ativado Eu não quero nenhum Ângulo quebrado Só 90 Giro aqui Até ele aparecer 90 Esse aqui Ele vai pular De 5 em 5 graus Já vou tirar Da rotação Pra não acontecer De eu rotacionar Ele sem querer Se eu pedir Vista frontal Meu painel Agora está Lateral Se eu pedir A vista L Que é a vista Lateral esquerda Ele está frontal Ótimo Isso funciona Muito bem Notem o seguinte O meu grupo Aqui ó Eu tenho ele Em 0 Em X 0 Em Y E um Z Agora de 100 Tá Esse painel Aqui eu posso Utilizar Esse alinhamento Aqui ó Pra fazer A cópia dele Depois O nosso painel Do fundo A gente vai desenhar Ele com 2 metros De largura Por 2 metros De altura Se não estou enganado Tá Se é 2 metros Eu posso então Mover esse meu painel Lateral 100 pra um lado E fazer a cópia dele 100 pro outro lado Tudo bem? Vamos fazer isso Vou pegar ele aqui Em X Estou na vista Frontal F Né E vou mover ele Pro lado Até eu Conseguir chegar 100 aqui Ou eu simplesmente Venho aqui Digito 100 Enter Vou pro outro lado E agora Com o Shift Apertado Eu estou com o grupo Inteiro selecionado Vou copiar Pro outro lado Neste caso A instância Porque a instância Tudo que eu modificar Em um Ele vai modificar No outro Se daqui a 20 minutos Eu decidi Que o painel Tem que dar uma escalonada Porque ele tá muito grande Ou muito pequeno Eu não vou precisar Recopiar ele Tá Se eu mudar um grupo Ele vai mudar O outro grupo também Ok E eu vou pegar A mesma distância Que eu botei ali Em X Só que com o sinal Negativo Então A partir deste eixo Que é o meu centro Este painel Está a 100 No eixo X Né E este aqui Está a menos 100 No eixo X Então eu já tenho ele Alinhado ali Já temos as duas laterais Bom Isso aqui Estando configurado Então Né gente Resta Primeiro Agora é cedo Agora é cedo Só cedo Então vamos ver Se a minha latinha aqui Vai se resolver Com o later Que o outro não fez E Ninguém achou a solução ainda Para a minha garrafa Amassada aqui Mas vamos Fazer a latinha aqui Então Só mover um pouquinho Para o lado Selecionei a latinha Levar lá Para o 00 0 Visão frontal Vou mover O Gismo aqui Então Né Mesma coisa Hierarquia Estou na ferramenta Mover Affect Pivot Only Tá E eu vou levar O pivô ali Para o centro Do objeto ali Mais próximo possível Dessa linhazinha aqui Tá Aí Eu devo Em princípio Conseguir aplicar O modificador Lá Lá Será Aê Finalmente Então Por algum motivo Eu não sei O que eu fiz Ali Com Aquele perfil Mas ele não Tá dando muito certo Mesma coisa Né Então lá Até aqui 360 Eu posso Reduzir Qualquer ângulo Né E fazer Só um segmento Se eu quero De repente Fazer Um enfeite Alguma coisa Eu posso utilizar Isso aqui Quando eu boto 360 Ele fecha E aqui Ele vai mudar O alinhamento Né Então se é Não é aqui Desculpa Aqui Ele tá indo pelo mínimo O centro Se afastou Disso aqui Por isso Que ele ficou Maior Ele vai Alterando Os eixos Se eu olhar Aqui Axis Eu posso Modificar Somente O eixo E arrumar Isso aqui Ok Dentro Dessa configuração E agora E agora Como que tava Antes Vai no centro Altera o eixo E reduz Ali A minha latinha Deve dar Certo Se eu boto Weld Core Quando tá próximo Ele fecha Se eu tiro Ele fica Aquela abertura Aqui no meio Esse Weld Core Deve dar certo Se eu multiplicar O axis Ele deve O new Acho que é isso Smooth Posso aumentar O número de segmentos Pra tirar isso aqui Então 36 Ele ficou mais alinhado Se eu botar 50 por exemplo Tá mais redondinho Com isso a gente tem A nossa latinha E A nossa garrafa A latinha abriu E nunca mais voltou A latinha abriu E nunca mais voltou Bom Pode deletar E fazer de novo Ou O que eu fiz aqui Que eu mostrei É que eu posso Modificar esse eixo Quando eu cliquei aqui No alinhamento Pra mostrar Ele tá variando Esse alinhamento Ele tá movendo O eixo A partir A posição do eixo Ok Então ele afastou Esse eixo Pra cá Por isso que ele ficou Circular Antes ele tava Com o eixo Mais ou menos aqui Tava fazendo Uma coisa Pequena Como esse eixo Se moveu pra cá Quando eu cliquei Nesses botões Ele ficou maior A solução É selecionar aqui Axis E mover o axis Pra próximo Da latinha novamente Próximo do perfil Na prática O que eu tô fazendo É trazendo de volta O eixo de rotação Aqui Próximo desse ponto E aí A latinha Deve sair Correta Eu sempre posso Clicar nesse axis Aqui E ajustar Pra deixar Mais próximo Do centro Da latinha Ok Não Mas Ela arrumou Só que Eu não sei se Buraco Não vai Sabe Aí o welding Deve funcionar Depois eu vou Dar uma testada Naquilo lá Só não vou Gastar o resto Da aula Com isso Nesse momento Se a latinha Deu certo A gente sabe Que é possível Vamos então Pro painel Vou lá Olhar de frente E agora Eu vou fazer O painel Aqui atrás Nosso painel Eu vou botar Essa latinha Agora Deixar lá Isso Faz no meio Do lado Mover Essa latinha Pro lado Mover Essa garrafa Também Pra lá Pra não Me incomodar E Vou trabalhar Aqui então Desenhar Aquele painel Aqui na vista Frontal Vou desenhar Um retângulo Tá gente Não é um box Não é um cubo É um retângulo Mesmo Pegar o retângulo Aqui Desenhar Na minha vista Frontal Pra ficar No meio Dos painéis Mesmo Vou colocar O tamanho Dele ali Parâmetros Fazer com 200 Por 200 Se não estou Enganado Se tiver Alguém Me corrija Por favor Tá Depois eu posso Trazer Esse painel Novamente Pra lá Ahm Com a ferramenta Mover Eu posso Ajustar Aqui Se o x Dele Tá no 0 Y 0 E altura Se a altura Total é 200 O manipulador Dele deve Tá na metade Da altura 100 Ele ficou Ajustado Ali Esse objeto Estava 100 De x E esse aqui Eu acabei Movendo Por isso que ele Tá longe Posso botar Menos 100 E ele Vai ficar Exatamente Onde Deveria Estar Alinhado Com O que Eu quero Fazer O fundo Do painel Ok Bom Se a gente Olhar Nossa imagem Ele tem Esse arredondado Aqui Esse arredondado A gente Já aprendeu A fazer No painel E eu Sei Que a minha Pergunta Não será Respondida Mas O que Que é Que a gente Aplica Ali Oi É isso mesmo Fillet Saiu bem Mas tudo bem Mas aí Então a gente Vai entrar Lá O retângulo Eu tenho que aplicar Um modificador Para poder editar Ele Que é O Edit Spline E aí Com o Edit Spline Ele vai me Permitir Selecionar Esses vértices Aqui em cima Vértice Dentro Do Edit Spline Selecionei Os dois Vértices E vou lá Embaixo Procurar O Fillet Então vou Aplicar O Fillet E vamos Ver qual é O valor Que fica Bom ali Não pode Fazer um Círculo Ali Porque 50 Mais ou Menos Acho Tá bom Então Com os dois Ali Selecionados Eu vou Botar 50 E aí Ele arredondou A borda Do meu Painel Ok Então a borda Está ali Arredondada Está tudo Mais ou menos Certo Poderia Já puxar O Bevel Daqui Para lá Mas antes De fazer Isso Eu vou Copiar Esse elemento Para frente Uma vez Shift Puxa Para frente Uma cópia Ok Tá Então eu tenho Uma cópia Desse elemento Essa cópia Eu vou Utilizar Para fazer Esse perfil Aqui E esse perfil Aqui Tá Então eu tenho Já o painel De trás Que eu vou Puxar O Bevel Depois Da lateral Vamos fazer Esses dois Elementos Bom Posso Vim Aqui No grupo Se eu Tentar Selecionar O painel Agora Para o grupo Muitas vezes Não vai dar certo E eu já Quero pegar Também A palavra Fanta Aqui Então já Vamos entrar Uma vez No grupo Abrir O grupo Vou selecionar Esse Fanta Aqui Fanta Dentro Dois Fanta Fora Dois E vou Com o Shift Copiar ele Para fora Copia Mesmo E não Instância Esse Fanta Ainda está Dentro Do grupo Note Que O quadradinho A caixa Que engloba Engloba Todo o grupo Ainda está Incorporando Esse elemento Com eles Dois Separados Eu posso Vim Grupo Detach E ele está Fora Do grupo Agora Vou deixar Ele ali Guardado Para depois Vou voltar No meu grupo Aqui Vou selecionar O meu painel E vou copiar Esse Bevel Copiar O Bevel Do painel E fechar O meu grupo Eu não quero mais Mexer nele A minha Fantinha Aqui Ficou Separada Eu posso até Renomear ela Para não me perder Como o fanta dentro Como o fanta dentro Central E fanta fora Central Seleciono Seleciono os dois elementos Vou rotacionar A 90 graus Para ele ficar De frente Depois Eu posso ajustar O tamanho Dela Aqui Vou aumentar Um pouquinho Só para ele não Ficar perdido Depois eu ajusto O tamanho Mesmo Vou mover um pouquinho Para baixo Então o meu fanta Já está ali Depois eu posso ajustar Bom Ainda estou com uma cópia Ali do meu Bevel Seleciono a linha De trás E posso Clicar aqui E sumiu A cópia do Bevel Errou Vamos lá de novo Grupo Open Seleciona Posso puxar daqui Jogar lá Deu certo E group Group Close Exatamente Selecionei o Bevel Tem que acertar a linha Aí ele vai copiar Na linha Certinho Então já vou ter O painel ali Botei a cor certa Nele E esse aqui O da frente Posso jogar ele Um pouco para trás Ali Para Não ficar na frente Da Fanta Na vista de top E ajustar A posição dele Relativa Oi Com o grupo aberto Grupo Open O único problema É que tu deve ter Selecionado em outra coisa É só clicar no grupo De novo Group Close E ele fecha Esta linha Da frente Eu vou usar Para fazer o perfil Né gente Eu vou entrar nela Vou pedir Ao invés de pedir Spline Segmento E vou clicar E deletar Esse segmento De baixo Porque eu não quero Nada Aqui embaixo Eu quero ele Só Do lado de fora Né Na visão frontal Aqui Eu vou selecionar Esse elemento E vou copiar Ele mais uma vez Com o shift Para frente Cópia E esse elemento Olhando de frente Eu vou usar a escala Nele Para reduzir um pouco E ele ficar um pouco Mais baixo Ali Ok E depois Eu vou pegar Esse elemento E vou ajustar Os vértices Dele Que ficaram Muito para baixo Então Eu quero Esses dois pontos Aqui Indo até o chão Posso ir lá Selecionar O vértice Os dois vértices E levar ele No Z Zero Né Então No Y Zero Aqui A gente vê Um por vez Zero E Zero Aí Eles vão estar Com a mesma altura Até o chão Ali Então Tenho já Preparado O espaço Para um perfil E o espaço Para o outro Perfil Ali Ok Então Vou selecionar Esse primeiro perfil Aqui E vou aplicar Um modificador Nele Que chama Sweep O sweep Ele vai pegar Um perfil E vai seguir Um caminho Com esse perfil Então vamos lá Sweep E ele já botou Um perfil Padrão qualquer Mas está seguindo Esse perfil Ok Então já tem Um elemento Seguindo aquele perfil O que eu tenho aqui Dentro do sweep Eu tenho Aqui o perfil Que está seguindo E alguns outros parâmetros Para configurar Aqui embaixo Então vamos mudar Esse perfil Aqui de angular Para quadrado Para bar Ah mas não está Igual a imagem Ele está aqui Diferente Bom É porque esse aqui Ele está a 90 graus Com o perfil Eu posso rotacionar Eu posso rotacionar ele E posso ajustar O raio Então ele está Com o perfil De 6 por 6 Sem arredondamento Dessa borda Aqui Posso botar ali 3 3 3 E botar aqui 0.5 0.5 E aí ele ajustou Está um pouco menor E está arredondado Agora eu só tenho Que rotacionar ele Em 45 graus Então Deixa eu ver aqui Adaptativo Parâmetros do sweep O ângulo aqui Botar 45 E ele girou Aquele perfil Então se eu olhar Ali de baixo Ele girou Antes quando estava 0 E eu posso botar Qualquer valor 30 45 Tudo bem? E tudo isso Que eu configurei No da frente Eu posso Simplesmente Pegar esse sweep E fazer o que? Arrastar Para o elemento Da frente E agora Posicionar eles Lá atrás Vou na minha vista De topo Vou selecionar Esse elemento Aqui Mover ele Lá para trás Selecionar Esse aqui E mover ele Lá para trás E assim Eu começo A colocar Os elementos Dentro Do meu painel Ok? Ok